O Sérgio, você que tem parentes por aqui, os familiares dos seus pais, do seu pai especificamente, é das Alagoas, não é? É verdade, eu me sinto em casa, os parentes do meu pai moram aqui, o meu primo mora aqui em Maceió, esteve no treinamento ontem, minhas tias, meus tios moram um pouquinho mais distante aí, que é Traipu, duas horinhas daqui. Então, me sinto em casa, é um lugar onde a gente sempre se dá bem também jogando, e o calor dos parentes, isso aí também é super gostoso. Você que jogou muita bola, já jogou no estádio Rei Pelé, como disse, colheu bons resultados, e como treinador, já atuou aqui no Rei Pelé? Também, Série B, eu disputo Série B aí, pelo menos desde 2005, e a gente sempre vem jogar aqui contra o Série B, conquistando sempre bons resultados, e isso nos dá um ânimo ainda mais, lógico, são situações completamente diferentes, mas às vezes o retrospecto é bom, e de repente você pode usar um pouquinho nesse sentido, mas a gente sabe que, mesmo sendo uma história diferente, mas saber que você sempre fez bons jogos aqui e triunfou, isso aí eu acho que é importante. O peso saiu das costas, depois dessa grande vitória contra o West, 3 a 0, a sorte voltou a brilhar para o Londrina. E agora, e esse RB, o que esperar desta partida, Sérgio? Resultado muito importante, dentro daquilo que a gente vinha fazendo, a equipe vinha numa evolução, vinha num crescimento, só que eu dizia que a sorte precisava vir um pouquinho para o nosso lado, e realmente veio, mas mesmo porque a gente trabalhou muito forte naquele jogo contra o West, conseguiu fazer os gols, e tivemos aí a felicidade do Wagner estar num dia muito bom, fez grandes defesas, isso aí é importante para que você conquiste resultado. Agora, um jogo importante daqui a pouco, um jogo na casa do adversário, um adversário que vem brigando aí numa situação semelhante à nossa, então acredito que vai ser um grande jogo, um jogo onde nós sem a bola vamos fechar os espaços, com a bola vamos atacar para procurar vencer. Sérgio, me diz uma coisa, evolução é constante em Londrina, a gente observa isso, você disse agora que a sorte voltou a brilhar para o Londrina, esse Londrina que jogou contra o West, futebol apresentado, é o que você deseja para a sequência deste campeonato brasileiro disputadíssimo da Série B? Eu quero um time extremamente competitivo, né? Quero que a gente, dentro do jogo, compete no jogo, né? Mas eu ainda tenho alguns ajustes ainda que aos nossos olhos precisam ser feitos, né? A equipe tem muito a crescer ainda, vem numa evolução, mas ainda eu quero mais. O jogo do West foi um bom jogo, né? Mas nós deixamos o West em alguns momentos nos envolver na zona central, isso não pode acontecer porque a gente trabalha para fechar esse setor, empurrar o adversário para o lado onde fazer a pressão e no jogo do West em alguns momentos a gente conseguiu ser, o adversário conseguiu nos envolver nesse setor, então a gente precisa melhorar isso daí. A hora que nós melhorarmos essa questão de fechar a zona central e empurrar o adversário para a beirada onde nós vamos fazer a zona de pressão e fazer essa pressão, aí está próximo daquilo que eu quero e é isso aí que a gente está trabalhando para buscar. A gente conversou com o Fernando Júlio agora há pouco aqui no microfone da Super Rádio Brasil Sul, e ele dizia do trabalho que foi realizado ontem no centro de treinamento do CSA. Você pode falar um pouquinho? Foi um trabalho mais de relaxamento, da musculatura? Você trabalhou algo tático, alguma jogada ensaiada? Diz aí para o ouvinte da Super Rádio Brasil Sul. A gente trabalhou um pouquinho, fizemos um pouquinho de trabalho tático, mas muito pouco mesmo, só dentro de uma situação que a gente pode usar dentro do jogo. O fato de ontem ter chovido muito, o campo do CSA, o CT estava um pouco encharcado, aí a gente ia deixar os meninos com as pernas pesadas para hoje e a gente não quer. Então, trabalhamos um pouquinho, fizemos dois toques e em algumas situações de bola parada sempre vai ter alguma coisa. Isso é uma coisa que eu gosto, acho que num jogo disputado, numa situação de bola parada e ensaiada, você pode surpreender o adversário. Falar em surpreender, você surpreendeu no último jogo contra o West, colocando o João no ataque, sacando o Felipe Marques e o Germano na meia cante. Você não vai poder contar com o Germano. O Lorenzi é eventualmente o substituto imediato do Germano para essa partida? Nós temos o Lorenzi e temos o Jardel. São duas opções que nós temos para suprir a ausência do Germano. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo. O João entrou bem, nós tínhamos tirado o Felipe porque o Felipe estava num processo de desgaste, recuperando, o João se comportou bem. A tendência dele é continuar e o Felipe entrar no decorrer. A gente sabe que o CRB pode ter algumas alterações. A entrada do Rafael Costa, que é um atacante que trabalhou comigo no Ceará. A entrada do Williams, que é um atacante de lado, que também trabalhou comigo no Bahia. A entrada do Tinga pelo lado, que também trabalhou comigo. Eu lancei o Tinga na ponte e esse ano trabalhou comigo no Santo André. A entrada de alguns atletas que eu conheço bem. Se houver a manutenção do time que vem jogando, a gente também conhece por ter jogado contra e acompanhar muito a Série B. O Felipe Menezes foi meu atleta no ano passado, no ano 2016, no Ceará. Então, tem alguns atletas com características que a gente conhece bem que são jogadores perigosos. Caso entre esses atletas, a gente vai ter atenção em todos os setores do qual se tem para você. Em relação à ofensividade do governo, a manutenção será mantida para ser redundante nesta partida contra o CRB ou teremos, de repente, alguma surpresa? Diz lá, Certo. Vai lá. Não, o que eu digo, o que eu falei quando aqui cheguei, que eu gosto de um time que procura propor o jogo. Independente se estiver jogando no café ou na casa do adversário. Evidente que na casa do adversário, você tem que tomar alguns cuidados. Porém, quando você joga em casa, que todo mundo fala, o adversário veio aqui e joga fechado. E a gente cria um espaço e não tem esse espaço. Quando você joga na casa do adversário, naturalmente, você vai ter esse espaço. Então, a gente não vai se fechar. Porque o que a gente quer em casa, o adversário na sua casa vai proporcionar. A gente vai procurar aproveitar e jogar de forma ofensiva. Em alguns momentos, marcar lá em cima. Marcar ou fazer uma pressãozinha. Essa vai ser a cara do Londrina dentro da competição. Que é o que eu gosto e o que eu entendo de conceito de futebol. Que é o que te coloca próximo de uma vitória. Às vezes, você não vai ganhar. Mas eu entendo que isso te coloca próximo de uma vitória. Eu sei que você valoriza muito a equipe, o trabalho de equipe. Mas é inevitável falar de dois jogadores experientes neste evento do Londrina. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância dentro do seu esquema tático. Da manutenção da posse de bola. De buscar o jogo constantemente. Da importância do Dagoberto e do Thiago Ribeiro neste momento na equipe do Londrina. São dois atletas que são referências. Além do Germano também. Que é um atleta de referência pela sua história dentro do futebol. O Dagoberto e o Thiago são os atletas que o adversário olha e respeita. Isso daí é um ponto importante. Você precisa ter esse olhar do adversário para contigo. E esses dois atletas proporcionam isso com relação ao adversário. O Dagoberto é um cara que você não precisa nem falar muito. Mas já que ele tem que falar alguma coisa para você. Eu vou dizer que o Dagoberto é o cara que dá o controle do jogo. A cadência do jogo. O momento certo de acelerar. O momento certo de travar. E a preocupação que ele causa para o adversário. O Thiago é a nossa referência. Porém ele vem negociar essa bola. Deixando os zagueiros sem a referência. Tem uma boa finalização. Então são dois jogadores importantíssimos no setor ofensivo. Qual? Que dá a cadência e preocupa o adversário. Isso daí para nós é muito bom. A gente tem que saber aproveitar. Por isso nós temos dois jogadores de lado. Que ajuda muito nessa marcação. Para que os dois estejam sempre inteiros. Para ser os homens que decidem o jogo para nós. Lógico que ainda o Paulinho faz. Ainda o João pode fazer. A chegada do volante também. Às vezes até do lateral. A gente não pode jogar a responsabilidade única. Exclusivamente para esses dois. A gente tem que dividir. Porém eles tem um peso muito grande. Claro que a gente quer uma vitória. E seria pela primeira vez. Duas vitórias consecutivas. Que conquistariam o Londrina nesse campeonato da Série B. Mas o empate não é para se preocupar também. É um bom resultado. Jogando fora de casa. Diante de tudo aquilo que Londrina vem passando. Né Sérgio? Eu digo sempre o seguinte. Que você tem que jogar sempre para ganhar. Quem joga para ganhar. Ele acaba trazendo de repente um ponto. Se você jogar para empatar. Você perde. A gente vai jogar para ganhar. Se dentro do jogo. Tiver essa situação. Vamos levar um ponto que está bom. Tchau.